Se quer comprar barato, economizar, Rasteiro Eletromóveis é o lugar de comprar carne, Rasteiro Eletromóveis onde você economiza e compra barato de verdade, e é claro, no Rasteiro Eletromóveis temos móveis eletrodomésticos, eletroportáveis, celulares e muito mais para você. Final de ano chegou, você está querendo renovar os móveis da sua casa? O lugar certo é Rasteiro Eletromóveis, então não perca tempo, porque o Rasteiro Eletromóveis tem entrega e montagem totalmente grátis para você. Rasteiro Eletromóveis, o melhor preço da cidade. Rasteiro Eletromóveis é o lugar de comprar